O que você achou do caso Tiago Negro e Mayra Cardi? Mayra, né? Ai, gente, pelo amor de Deus, aquilo ali eu achei uma total falta de consideração com a Camila, que no caso é a ex-esposa de Tiago Negro. Ele depois diz que não é esposa, né, porque não foram casados no papel. Mas, pô, moraram juntos durante sete anos. Eu achei uma falta de consideração, por quê? Não pelo fato de ele ter separado e, há pouco tempo, ter assumido um relacionamento com a Mayra Cardi, mas pelo fato de ter escancarado, né, pra todo mundo que eles estão apaixonados, não sei o quê, e não estão nem aí pro sentimento da menina, entendeu? Eu, particularmente, não teria essa capacidade. Isso só me faz pensar que muitas pessoas, pra conseguirem o que querem, elas ultrapassam qualquer coisa sem se importar com o sentimento de ninguém, entendeu?